Ai, 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 que delícia, tô manhando pra novinha, vai Não vai que voa Caralho, vem, vem, vem Caralho, vem, vem, vem Caralho, vem Caralho, vem, vem, vem Caralho, vem Ai, que isso Ao mesmo tempo, novinha, tá ligado, apegando a visão, hein A tropa tá aí, hein Caralho Delicanamente, violeta, medieval e novinha Esse é o Niquelon Ai, 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 toma safada Toma, 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 Ai, 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 toma safada Ai, 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 toma safada Toma, toma novinha Ei, ôi eie, entra caralho Toma caralho, toma된ouca Do piranha, toma, toma piranha Toma marifeta Você na novinha Na tira que me Toma aqui, toma, toma, toma Domgman Essa dança é fácil, tem que tá preparada Bem novinha abusada, baixa a massa de amiga Com a mãozinha no joelho, ela tá causada Então vem preparada, essa dança é fácil Tem que tá preparada, com a mãozinha no joelho Bem novinha abusada, baixa a massa de amiga Ela quer causada, fica de quatro Tem joga curva, é nossa alsaninha Tchaca, 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 dava o tchaca Tchaca, 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 tchaca Não vai parar, essa estrela é a novinha Tchaca, 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 dava o tchaca É tchaca, 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 tchaca Eu falo um, dois, três, três, dois, um Tchaca, tchaca, dava o tchaca Eu tô sarrando, teu bumbum é um, dois, trembolo 3, 2, 1, tchaca, tchaca, na puta que pensa rana